Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e nessas janelinhas acima vocês podem ver cenas do vídeo de hoje está imperdível. Venha com a gente no nosso tour entre Boca da Barra e Itaiaim até a Praia dos Sonhos. Super indico esse local, maravilhoso cenário. Vem com a gente. E chegando aqui na Praia dos Piscadores, local incrível, gente, cenário maravilhoso. Logo à nossa direita encontra-se o Monumento Mulheres de Areia, uma das principais atrações turísticas de Itaiaim. O Peter subiu lá no meu tempo para eu gravar. Tirei uma foto, né, Peter? O Peter sacanço, sombrio. Olha as Mulheres de Areia aí, gente. Olha lá. O Peter tirou uma foto lá. Vamos colocar fotinho do Peter aí para lá. E olha aí, gente. A maré está alta hoje, mas dá para ir andando lá naquela ilha. Não é a ilha das cabras, não. É a ilha das cabras, não. É a ilha das cabras. Não é a ilha das cabras? Não, é a ilha das cabras. Eu lembrei agora. A ilha das cabras. Olha aí, gente. Tem pé de banana lá, ó. Ó. Dá para ir andando lá, só que agora a maré está alta. Está batendo aqui nas pedras do Monumento de Areia. O Salva-Vida já vai colocar a praca de perigo ali. Olha lá, ó. Nós vamos atravessar aqui, né, Peter? Vai tratar. Ó, tirei o chinelo agora porque levantar com o chinelo na água não dá, né? Eu vou ainda aqui, gente. Eita, está muito vento aí esse áudio, será? Nem sei como é que vai ficar esse áudio, mas conforme for eu gravo um áudio em cima. Olha aí, ó. Essas pedras aí que estão, gente. Olha aí. É muito bonito de ver essa formação, né? Formação rochosa. Vou procurar uma vez, ó. Olha aí. É lindo de ver. Demais. Vai lá, vai dar o pé. Está carregado nas coisinhas ali. Olha aí. Está mais linda? Olha aí, galera. Nós estamos curtindo aqui a nossa caminhada de hoje, hein? E o gostoso que está... Não está... Não está... É... Sol. Está um mormacinho gostoso. Não está chovendo no momento. Mas nós estamos preparando até para a chuva, né, Peter? Está reservazinho, guarda-chuva. Vamos que vai. Acompanha aí a nossa caminhada, gente. Muito linda essa formação rochosa, ó. Olha que linda, gente. Olha que resagradão. É lindo demais. Esse pedacinho do chão. Cheio de pedra, ó. Olha. Bem na natureza, gente. Bem na natureza. Esse pedaço aqui. Esse maçarigo está vindo ali, ó. Olha só de perto aqui da gente. Olha lá. Olha. Isso aí. É um espetáculo para a natureza. Caralho está vazia. E aí, Peter? Está cansado já? Está gostosa a caminhada, né? Está, mas eu estou cansado. Está cansado? Eita. Você está doido? Eu vou colocar o pé no céu, não. Eu vou colocar o pé no céu. Gente, a Ilha das Cabras está localizada entre a praia dos pescadores e a dos sonhos. Com rochas por toda a sua extensão, possui uma vegetação no topo, com uma flora nativa da região que foi adaptada ao crescimento entre as rochas. Oh, 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 oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.